Olá a todos, está começando mais um Visão Técnica, o programa de análise técnica do InfoMoney. Eu sou o Thiago Salomão e tenho hoje comigo o Wagner Caetano, ele é diretor da Cartesian e operador profissional com 8 anos de experiência. Tudo bom, Wagner? Tudo bem. Como é que você está vendo o Ibovespa essa semana? A gente teve uma sexta-feira 13 no mercado hoje, o Ibovespa completando 6 quedas em 7 pregões e tem a pior semana em mais de 2 anos. Acabou o movimento de alta do Ibovespa, Wagner? Bem, o movimento de alta do Ibovespa, desde o início do rali eleitoral, como assim chamam os traders e os analistas, esse movimento, ele fez movimento retilíneo e depois foi fazendo topos e fundos ascendentes. Isso marca uma tendência de alta, né? Quando o mercado corrige, ele corrige para um nível acima do fundo anterior, como a gente pode ver aqui, aqui e aqui, e vai galgando degraus mais altos. Há duas semanas, quando nós participamos do Visão Técnica, nós alertamos que provavelmente o movimento estaria no fim, porque havia ocorrido um padrão chamado baço-bandeira, cujo objetivo teria sido alcançado. Então, na segunda, terça e quarta da semana anterior, o mercado já dava sinais concretos de cansaço e que haveria, de fato, uma reversão, como nós alertamos na ocasião. E o mercado começou a desenvolver essa baixa e testou no pregão de quarta ontem e também no pregão de hoje, naturalmente, o topo anterior na região de 58.140 pontos, que a gente pode ver aqui, que tinha sido marcado no mês de julho. Então, alguns analistas entendem que uma reversão, ela ocorre efetivamente quando o topo anterior foi perdido, isso ocorreu hoje, né? O fechamento foi bem abaixo da região de 58.140, uma baixa de 2,42%. Para alguns analistas, a linha de tendência de alta, que é essa linha amarela que nós traçamos aqui, unindo os fundos formados que nós citamos anteriormente, ela tem que ser perdida, foi perdida hoje, de fato. E para alguns tem que haver um pivô de baixa, e o pivô de baixa também ocorreu. Houve uma queda até a quarta-feira. Ontem foi marcada uma máxima mais alta que na própria quarta, né? Sempre tocando aqui a média móvel exponencial de 21 períodos. E na perda desse fundo aqui, que é a região de 57.450 pontos, nós temos também um pivô de baixa. Então, tem para todos os gostos. Teve perda de LTA, perda do topo anterior, e teve um pequeno pivô de baixa. Então, hoje o mercado aponta para a região de 55.250 pontos. Então, Wagner, esses três fatores podem causar uma reversão no mercado a partir de semana que vem? Ou ainda é muito cedo falar que o Rally, que começou lá em março, acabou? Para quem opera efetivamente no dia a dia, o mercado já reverteu já a vários pregões, né? Então, mas é que alguns analistas são mais exigentes. Alguns trabalham com base em LTA, outros em topos anteriores e outros em pivôs. Alguns utilizam o cruzamento de médias móveis também, que ocorreu efetivamente. A média de cinco períodos cruzou de 21 de cima para baixo. O que significa isso? Que aquela pressão vendedora de curto prazo, ela conseguiu cortar a pressão compradora que vinha desde março. E o que me levou, duas semanas atrás, a afirmar, dentro daquela euforia, ainda daquela tendência de alta que todos apontavam que o mercado iria virar, foi uma análise que eu observei no gráfico semanal, que tem mais força do que o gráfico diário, inclusive. O mercado bateu aqui em 2010 nessa linha tracejada amarela e ele caiu expressivamente. Novamente, em 2012, o mercado tocou essa linha e caiu, de forma importante. E naquela semana que nós fizemos a análise na sexta-feira, ele estava tocando essa linha novamente. Então, mais natural aqui, a partir daquele momento, diante daquele otimismo que nós vivenciávamos na ocasião, eu já tinha uma visão de reversão. Então, havia um embasamento técnico para isso e, como nós trabalhamos também com alguns fundamentos inteligentes, já havia uma possibilidade de revisão negativa do rating do Brasil, que a agência Moods colocou em revisão negativa, de fato, essa semana. E a possibilidade real de uma reviravolta na corrida eleitoral, que tem sido um fator determinante para a cotação de empresas estatais. Então, essas empresas estatais, elas têm um peso grande no índice, elas acabam puxando outras que operam na esteira das mesmas. Então, nós já suspeitávamos dessa reversão. E o mais interessante de tudo é que, muitas vezes, uma reversão ocorre de uma forma rápida e sorrateira. Nesse caso, não. Os traders tiveram três dias para realizar lucro de posições e para montar posições vendidas. verificar se tinha ações para alugar, como é que estava a posição dos estrangeiros no índice futuro. E um fator importantíssimo que eu citei naquela ocasião, o fluxo cambial. É sempre divulgado às quartas-feiras, às 12h30. Na semana anterior, quarta-feira da semana retrasada, da semana passada, na verdade, o fluxo cambial foi mais de 3 bilhões de dólares negativo. E nessa quarta-feira agora, anteontem, o fluxo cambial foi 1,9 bi de dólares negativo. Então, isso sustentou a alta do dólar que nós vivenciamos essa semana. A gente olhando aqui o mini contrato com vencimento agora para setembro, na semana a moeda fechou com cotação, vamos verificar aqui, WDOV14, que é o contrato que eu citei. Na semana, uma alta de 4,14%. Então, é um caminho natural. Você tem um fluxo cambial negativo, significa que os dólares estão saindo do Brasil e, consequentemente, você tem uma alta. Hoje fechou com alta de 1,75%, no acumulado da semana, 4,14% de alta. Então, geralmente, principalmente em épocas mais voláteis, o dólar trabalha de forma inversamente proporcional ao Ibovespa. Agora, antes de ir para a Petrobras e Vale, quais os suportes e resistências que o investidor tem que ficar de olho para o Ibovespa? É, existe a possibilidade na segunda-feira, talvez na terça, de ter um repique até o topo anterior, que é a região de 58.140 pontos. Ou um repique, que o pessoal chama aí de pullback, até essa região da linha de tendência de alta que foi perdida. Mas o caminho, então, seriam resistências. A própria LTA e o 58.140. E o suporte é a região de 55.250 pontos, que é um alvo muito provável para a próxima semana. Então, para finalizar, Ibovespa pode dar uma repicada para cima no começo da semana, mas a tendência deve ser de queda. É, na verdade, se tiver um repique, vai ser um repique tímido e com baixo volume, né? A tendência de queda é clara. Inclusive, nós utilizamos na nossa metodologia um indicador que mostra o grau de dificuldade da operação. Essa operação é uma operação fácil de ser identificada, né? Extremamente... A gente trabalha com grau de 0 a 10, quanto mais próximo de 10, mais difícil. Aqui era uma operação fácil de grau 2. A dificuldade é quando o mercado tocar 55.250. Aqui o grau de dificuldade deve estar alto, porque aí sim ele pode ter um repique consistente, mas se essa região de fundo for perdida, uma vez que ela foi testada durante três vezes e respeitada no mês de agosto, aí realmente investidores mais resistentes na compra vão ser estopados. E aí o mercado pode chegar até a região de 52.700 pontos. Então, aqui, no 55.250, a leitura é mais difícil. O investidor tem que ter bastante habilidade para se posicionar. Agora, o teste do 55.250, ele é bastante evidente. Se tiver repique, assim vai ser repique tímido e é oportunidade de trabalhar na venda. Entendi, Wagner. Bom, agora vamos analisar as duas principais blue chips da Bolsa, Petrobras e Vale. Dois cenários bem diferentes nessa semana. A Vale vinha num movimento muito negativo, mas nessa sexta-feira teve um repique, também influenciado pela alta do dólar e as quedas recentes. Já a Petrobras teve a pior semana em mais de dois anos e talvez, se seguir a análise Ibovespa, acabou o movimento positivo dela agora. O que você está vendo para as duas principais ações da Bolsa, Wagner? Perfeito. Falando de Petrobras, primeiramente, as duas empresas estão com análises bastante distintas. A Petrobras, mais uma vez, uma análise fácil desde o início do movimento de correção. Por que fácil? Porque ela tinha uma resistência muito evidente que tinha sido marcada no início de 2011. Então, essa resistência que causou uma queda muito expressiva ao papel na ocasião, marcava R$ 24,89. E se a gente olhar a máxima da semana passada, foi R$ 24,90. Então, era uma leitura simples, batendo uma região de resistência importante que gerou uma queda desde então, até ela bater na mínima histórica. E olhando o gráfico diário da Petrobras, ela formou realmente um topo aqui, uma região que marca uma correção, e veio caindo. As médias móveis estão cruzadas para baixo, o topo anterior de R$ 21,00 e R$ 23,00 foi perdido. E ela fechou aqui na região de R$ 20,00, que é uma região de forte suporte. Se na segunda-feira, R$ 20,15, por quê? Porque foi o topo que gerou aquela queda iniciada em novembro do ano passado, que foi até março onde começou a subida. Então, a Petrobras está em uma região de definição, se ela perder realmente os R$ 20,15, hoje ela fechou a R$ 20,10, e continuar trabalhando abaixo desse patamar, ela vai ter um teste de R$ 18,85, podendo chegar até a região aqui de R$ 18,33. Então, hoje a tendência do papel já é de baixa, o papel reverteu, perdeu o topo anterior, está com média cruzada, bateu numa resistência no semanal. Então, é uma ação que hoje em dia está vendida. E a Vale? Aí, trocando para a Vale, a Vale já é uma leitura um pouco mais complexa. A Vale anda na esteira do minério de ferro no exterior, bateu uma região de US$ 82,00 por tonelada na China, é uma região de suporte também, e você observa aqui que a Vale também tocou no suporte, exatamente no suporte marcado em março desse ano, que é a região de R$ 24,00. Aqui, a mínima foi R$ 24,90 aproximadamente. E desde então, o papel mostra a reação. O que eu penso nesse tipo de situação? O mercado como um todo entrou num viés de baixa, e ela, após tocar, esse daqui nós mostramos no caso do Ibovespa, uma linha de tendência de alta, essa linha vermelha é uma linha de tendência de baixa, por quê? Porque uma vez tocada, ela causa queda a essa ação. Então, nós tivemos esse padrão aqui de queda, os candles já tinham indicado, o candle sempre indica a queda ou a reversão para alta primeiramente. Então, a ação começou a cair, ela tem um gap aqui aberto, é um gap importante, e ela começou a inclinar aqui para cima. Então, o que eu penso? Eu acho que, de repente, vale uma compra em Vale, até principalmente para quem tem ação na carteira e quer fazer preço médio, vale. Só que você tem que ter a seguinte consciência, se a região de R$ 24,90 for perdida, ou para quem trabalha mais justo, a região de R$ 24,50, você tem que estopar, porque aí ela entraria numa tendência de baixa muito forte. É, mas a Vale tem um aspecto fundamentalista também, porque se o dólar confirmar a tendência de alta que você traçou, a Vale como exportadora e tendo a China como principal mercado... Tende a subir. Exatamente. Então, assim, se tem uma ação que eu recomendaria, de repente, para posições mais longas, uma entrada seria em Vale, mas com consciência que se R$ 24,90, que acende a luz amarela, ou R$ 24,50 for perdida, a ação, ela entra num espaço de queda muito relevante. Aí vai dar a pena estopar e até abrir posição vendida. Muito obrigado, Wagner. E no próximo bloco, faremos a análise das ações que vocês pediram na semana passada. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado.